Esse é o Juan Capsu, e nós vamos falar do problema dos países latino-americanos com o dólar. É um problema muito grave que está se agravando neste momento que a crise mundial está levando ao efeito dólar milkshake. Os dólares estão saindo de todos os lugares, e com isso, países que já estavam mal, como a Argentina e a Bolívia e o Quênia e vários outros países no mundo, vão ficar ainda piores. Vamos entender o que pode ser feito nessa situação e uma solução que não funciona, eu vou explicar para vocês aqui. Essas notícias foram sugeridas por The Libertarian, sósia do porão do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Argentina, vocês sabem, tem problemas há bastante tempo. E é muito importante notar como é que começaram esses problemas. Começaram com uma coisa que o governo Lula está fazendo no Brasil neste momento. nós estamos seguindo os passos da Argentina. O que o governo Lula fez recentemente? Ele taxou exportações. Isso é uma ideia, taxar exportações é uma coisa que pode parecer boa no primeiro momento. Por quê? Porque você evita que as empresas exportem para fora do país, então elas acabam tendo que vender no mercado interno. Com isso, você diminui a inflação, porque estão vendendo o produto no mercado interno, tem mais oferta e com isso o preço cai. E além disso, como todo imposto, é mais dinheiro no bolso dos pilantras lá do Estado. No caso lá do Alberto Fernandes, no caso aqui do Brasil, do Lula e do Haddad. Então, parece uma ideia linda, esse negócio de você taxar exportação. Lindo de morrer. Qual que é o problema dessa história? E aqui no Brasil eles fizeram isso, taxaram exportação de petróleo por enquanto. Por enquanto só de petróleo, só por quatro meses. Mas o problema é o que eu estou te falando, isso vai dar certo, vai diminuir o preço do petróleo no Brasil. O governo vai achar bacana, porque olha só, a gente ganhou dinheiro e ainda baixou a inflação. Olha que coisa legal, né? E aí corre o risco de a gente emburacar por esse processo que a Argentina passou. Qual que é o problema disso daí? O problema disso daí é que esse efeito de baixar os preços é temporário. Baixa um pouquinho, mas rapidamente os produtores locais percebem que não estão tendo lucro mais com aquela produção, param de produzir, então o mercado se equilibra novamente com o valor alto e acaba que esse efeito da inflação é pequeno. O único efeito que tem é o governo estar tirando dinheiro da exportação, ou seja, estar roubando mais a sociedade. E aí, o outro problema é o seguinte, como as pessoas agora exportam menos, entra menos dólar no país. A Argentina sempre foi um grande exportador de carne, de trigo, de vários materiais, várias coisas do campo, do agronegócio e também de metais preciosos e coisa e tal. Só que o que acontece? Desde que o Alberto Fernandes chegou lá e botou taxa de exportação num monte de coisa, as exportações diminuíram. O que acaba acontecendo? Não entra dólar no país, porque se você não vende para outros países, você não recebe, né? Então, o peso argentino, o Alberto Fernandes tem quanto ele quiser, ele é dono da impressora lá do peso argentino. Ele pode imprimir o quanto ele quiser, mas dólar ele não tem, porque ele não está vendendo para fora, a exportação está bloqueada. Esse mesmo problema acontece na Bolívia, que também está tendo uma corrida ao dólar. A verdade é que, também lá na Bolívia, é porque o governo da Bolívia mantinha uma paridade com o dólar num valor baixo, só que o pessoal já está percebendo que isso vai vazar, vai acabar. E aí está acontecendo lá o que aconteceu aqui no Brasil em 98, o mesmo problema, né? Você sabe que o dólar hoje está num valor baratinho, mas que o governo não vai conseguir segurar esse dólar nesse preço por muito tempo. O que você faz imediatamente? Você vai comprar dólar, né? E no que você compra dólar, você piora a situação do governo no final das contas. Aqui na Argentina, a agência FIT rebaixou o rating soberano da Argentina, dizendo que o calote é eminente. Recentemente, a Argentina fez um decreto que obriga entidades do setor a realizar operações em suas carteiras e títulos. Ou seja, uma empresa que tenha dólares, ela é obrigada a vender esses dólares para o governo e aceitar o pagamento em pesos argentinos. Estão precisando de dólar. Aí começa a quebrar as empresas, porque as empresas ficam no prejuízo com isso daí, né? Aqui, ó. O governo argentino publicou decretos obrigando órgãos públicos a trocar dívidas em dólar por outras em pesos. O problema de você ter dívidas em dólar ou em peso é que isso varia dependendo de quem está te emprestando o dinheiro, né? Nem todo mundo vai aceitar te emprestar o dinheiro em pesos argentinos. Você acaba tendo que ficar limitado a menos gente, né? Enfim, o que eles estão dizendo aqui é que tudo leva a crer que a Argentina vai acabar gerando um déficit. Ela vai acabar gerando um default na dívida. Não vai conseguir pagar a dívida dela em dólar. E quando isso acontecer, tragédia completa por lá. Vai piorar muito a situação da inflação por lá, né? E a Bolívia está indo no mesmo caminho. Sem dólares. Porque o governo não consegue exportar o suficiente. Embora a Bolívia seja um país riquíssimo, tenha muitas minas, muitos minérios e coisa e tal, não conseguem exportar o suficiente. Acabam tendo o problema, né? Um dos pontos que é impressionante é o fato de que a Bolívia está diminuindo a produção de gás dela. Olha só o efeito que teve a tomada, a força das refinarias da Petrobras lá na Bolívia. Uma empresa estrangeira investia na Bolívia. Construía refinarias, construía poços. Estava aumentando cada vez mais a produção de gás lá. A Bolívia ficou com aquele papo de não, o petróleo é nosso, vamos nacionalizar a empresa, invadiu lá. O Lula deixou invadir esse caso das refinarias brasileiras lá na Bolívia, né? E o que aconteceu? Depois disso, isso gerou incerteza. Ninguém mais vai investir na Bolívia. Você começa a investir lá, o governo vai tomar as suas refinarias. Quem é que vai investir num país desse, né? Pois é, ninguém. E aí o que acontece? O que está acontecendo lá, a Bolívia agora é possível que tenha que importar gás natural. Não é mais suficiente nem para abastecer o próprio mercado. A Bolívia que sempre foi um grande exportador de gás natural, né? É o que eu falo para o pessoal, o negócio de petróleo, você tem que lembrar que sempre requer investimento. Os poços secam, os poços acabam. Você tem que continuar investindo em fazer novos poços, novas refinarias, novos locais de extração. A Bolívia entrou nessa. Está indo pelo buraco. Mais comunismo, só mais tragédia no final das contas. Esse papo de, ai, vamos nacionalizar tudo. Isso é uma besteira. O Estado não tem capacidade de fazer isso. Tem que manter o mais aberto possível para o maior número de empresas estrangeiras poderem atuar aqui. E, ai sim, você vai ter riqueza sendo gerada aqui no Brasil, né? Enfim, vários países estão com esse problema. E, agora, com o efeito do dólar milkshake, né? O que está acontecendo? O mundo todo está passando por muita insegurança. Um monte de bancos quebrando nos Estados Unidos. Bancos quebrando na Europa e coisa e tal. E muita gente fica feliz da vida. Eu estou vendo um monte de brasileiro aqui, principalmente as U7, falando, ai, está vendo? Estados Unidos quebrou. Agora acabou o dólar. Não sei o que lá. Idiotas. Não. Agora que o dólar vai valer mais caro ainda. Vai ficar mais caro você comprar dólar. Olha o que está acontecendo lá no Quênia, né? O Quênia não está conseguindo comprar petróleo da Arábia Saudita, porque o dólar está muito caro. Eles também têm o problema da Argentina e da Bolívia de não ter dólar suficiente. E gera isso daí. Aqui no Brasil a gente não tem esse problema. Então, o Brasil tem uma reserva boa em dólar. A gente exporta muita coisa, principalmente do agronegócio. Então, a gente tem uma boa entrada de dólares por conta do agronegócio, principalmente aqui no Brasil, mas o grande risco é esse, né? Se o Lula começar com essas políticas de taxar exportação rapidamente, isso acaba, o Brasil começa a ter déficit na balança. E aí, meu amigo, um abraço. Aí é o caminho da Argentina mesmo, né? Enfim. Mas aí, muitos socialistas adoram essa coisa aqui. As Rucetes adoram isso aqui, né? Vamos fazer um novo polo. Vamos parar de usar o dólar. Por que a gente não compra o petróleo em real, por exemplo? Ou a Argentina? Por que a Argentina não compra o petróleo em pesos argentinos? Bom, porque ninguém aceita, né? O que o pessoal vai fazer com o peso argentino, né? Nesse caso aqui, o que aconteceu? O Quênia conseguiu fazer um acordo com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, em que eles vão pagar com a moeda do próprio Quênia. O chelins queniano. É a moeda lá do Quênia. Então, o Quênia vai poder comprar petróleo da Arábia Saudita. Olha que maravilha, né? Seria ótimo se aceitassem esse tipo de coisa. O problema é que é raro aceitar isso daí. Por que estão aceitando no caso do Quênia? Aqui não fala na reportagem. Eu suspeito que é, porque no final das contas, o Quênia vende alguma coisa para a Arábia Saudita também, em chelins quenianos. Porque, para pra pensar, vamos supor que você ganhou um dinheiro de um chelins queniano qualquer, né? Uma empresa lá da Arábia Saudita vendeu petróleo pra você, você pagou em chelins queniano. Qual é o único lugar do mundo que vai aceitar esse dinheiro que você tem? É só o Quênia. Então, no final das contas, é um dinheiro que tem pouco valor pra você. Se você tem uma operação casada, por exemplo, a Arábia Saudita tem petróleo pra vender pro Quênia. E o Quênia tem, eu não sei o que o Quênia produz, sei lá, ouro, agricultura, né? Alguma coisa que eles produzem e que a Arábia Saudita quer comprar do Quênia, aí tudo bem. Porque o Quênia compra o petróleo da Arábia Saudita pagando em chelins, a Arábia Saudita pega esse chelins e gasta no próprio Quênia, comprando alimento, comprando algum mineral, alguma coisa que eles precisem. Se for isso, tudo bem. Mas repara como é que é um problema isso daí. É praticamente um escambo. Só funciona se os dois têm coisas que o outro quer. Se não é o caso, como por exemplo o caso da Argentina, tá bom, não tem como fazer esse tipo de coisa. Essa ideia de que você vai fazer um mundo multipolar, fazendo acordos, aceitando... A Rússia fez um acordo com a China pra aceitar o Yuan chinês. Olha, que lindo. E aí, o que vai acontecer? Porque um só consegue gastar com o outro. Aí você fala assim, ah, mas pode usar o Yuan num outro país na África. Meu amigo, vai ter algum país, pode ser que tenha país que aceite. Mas no final das contas é pouco provável. Sempre o dólar vai ser melhor. Por quê? Porque o dólar, todo mundo aceita. Mesmo esse pessoal que tá aí com essa coisa de mundo multipolar, continua aceitando o dólar. Essas outras moedas o pessoal aceita, mas... Se não tiver uma destinação adequada, não tem o que fazer. No caso, a gente falou recentemente, a Rússia aceitou vender petróleo pra Índia, recebendo em rúpias, né? E se viu com um problema, porque tá com um monte de rúpia lá na Rússia, e eles não tem o que fazer com isso. Por quê? Eles não tem nada pra comprar na Índia que possa ser vendido, que interesse. Aí fica aquelas rúpias lá e vão fazer o que com isso? Nenhum outro país do mundo aceita isso. Percebe o problema? É o que eu falo. A única forma de você ter moeda, uma moeda realmente usada por todo mundo, é por consenso. É quando é uma boa moeda, quando as pessoas olham pra ela e falam, não tem nada melhor do que isso. E por que o dólar chegou nessa situação? Muita gente fala, não, os Estados Unidos fez não sei o que lá, a guerra, proibiu. E é verdade, os Estados Unidos fez muita coisa pra manter o dólar, mas a verdade é que ele foi adotado, principalmente no final da Primeira Grande Guerra, justamente porque era uma moeda mais confiável do que a Libra. A Libra, esterlina, lá da Inglaterra, antes disso, era a moeda melhor, mais aceita por todo mundo. Como a Primeira Grande Guerra afetou muito a Inglaterra, os Estados Unidos assumiram esse posto. E a minha posição é essa, o que eu falo é isso, a única maneira de você ter realmente uma nova moeda global é se for uma moeda melhor do que o dólar. O yuan é melhor do que o dólar? Não, o yuan é pior. A China é uma caixa preta, você não sabe se os números são verdadeiros ou não da economia dela, você não sabe o que está acontecendo ali, pode subir amanhã um presidente maluco, como é ditadura, ele pode mandar fazer o que ele quiser, desfazer o que ele quiser. Mesma coisa com o Putin, o Putin pode resolver invadir um país e jogar a economia inteira da Rússia no lixo. Então, ou seja, no final das contas, esse tipo de coisa não funciona, não é assim que você faz um mundo multipolar, não tem nenhuma chance disso acontecer do jeito que eles estão fazendo. E esse tipo de caso, assim, que conseguir um acordo do Quênia com a Arábia Saudita, pode funcionar se você tiver dependência mútua, é igual escambo. Escambo você não precisa nem de moeda, você dá uma coisa para outra pessoa, outra pessoa te dá outra coisa. Funciona, mas é raro dar certo. É por isso que o dinheiro existe, o dinheiro existe, justamente para você poder trocar bens diferentes com várias pessoas e todo mundo aceitando aquela moeda. Isso hoje é só o dólar, ou talvez o Bitcoin, muito em breve. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.